Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como personalizar a página do carrinho para o seu dropship na plataforma do Shopify. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. A primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel da nosso Shopify. Então eu já estou aqui no site shopify.com, vamos no lado da direita superior, no botão entrar, vamos clicar. E agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então basta você acessar a sua loja Shopify. E agora já dentro no painel de controle do Shopify, o que iremos fazer é ir no lado esquerdo no menu lateral e vai ter uma opção chamada canais de venda. E aqui vai ter a opção de loja virtual, então nós iremos clicar em cima dela. E com isso seremos redirecionados para a página de temas do Shopify. Então aqui o que nós iremos fazer é vir no começo, onde vai mostrar o tema que nós temos ativo no nosso site atualmente. E no lado direito, clicar no botão verde escrito personalizar. Com isso seremos redirecionados para a página de edição do nosso site. E aqui ele vai abrir diretamente a página inicial do site. E para editarmos o carrinho, vamos acima no menu superior, vai ter um botão central chamado página inicial. Nós vamos clicar nele, vai abrir um novo menu e vamos um pouco mais abaixo na opção de carrinho. Então basta clicar. E com isso agora ele abrirá a página de carrinho do meu site. Aqui para a edição do carrinho, nós vamos fazer edições muito simples. Por padrão o carrinho ele não vem cheio de informação, ele vem apenas com algumas informações bem básicas. O primeiro é de fato os produtos e as quantidades que está utilizando. O subtotal e o botão para finalizar a compra. Abaixo tem a opção de produtos, então recomendações de produtos. E mais abaixo tem o campo de assinatura de e-mail. Ou seja, vem extremamente poucas informações. E aqui a gente precisa deixar o mais clean possível também. Para que o cliente ele não se distraia com alguma outra coisa. E acabe abandonando o carrinho e não finalizando a compra. Então o que eu vou deixar é basicamente o carrinho e o botão como eles estão. Aqui na opção de coleção em destaque, ele tem um texto em inglês. O que nós vamos fazer é clicar em cima. E na opção de título eu vou alterar de inglês para... E vou colocar o texto como produtos mais vendidos. E aqui vai ter os produtos da minha loja. Na opção aqui do produtos também o tamanho do título vai ficar pequeno. Vamos deixar sem descrição. Na opção de coleção, aqui por padrão ele vem como all. Ou seja, ele vai adicionar todos os produtos da sua loja. Porém se você quiser e ter colocado alguma coleção, você pode clicar no botão alterar. Alterar a coleção e selecionar outra coleção do seu site. Como por exemplo, página inicial, moletom de tutorial, aqui no meu caso. Porém eu vou deixar o padrão que vem all. Porém, se você quiser criar uma coleção específica para a loja de carrinho, você pode e eu até recomendo. Máximo de produtos a serem mostrados 4 e número de colunas do desktop 4 também. O resto nós não vamos mexer, o que vamos fazer é descer mais a tela. E na opção layout para dispositivos móveis, ele vai estar como duas colunas. Vamos clicar e alterar para uma só. Aqui não vai fazer diferença, porém se viermos aqui em cima e alterar para visualização no dispositivo móvel, se a gente deixar uma coluna fica bem melhor. Se alterarmos para duas, você vai ver que já não fica tão bom, fica apertado. Então uma coluna já está ótima. Agora, após terminar de mexer na opção de produtos, abaixo vai ter a configuração da assinatura de e-mail. Aqui na página de carrinho, eu não recomendo ser a melhor página para você colocar assinatura de e-mail. Isso que é para outras páginas, outras coisas. E o carrinho aqui está para o seu cliente comprar de você e não para se inscrever no seu site. Se você quiser, você pode deixar assinatura de e-mail. Então, talvez algum cliente, na hora de comprar, já faz o cadastro do e-mail na sua newsletter para receber novas informações. Porém, aqui eu também não recomendo. Então, o que é bom você fazer é simplesmente vir aqui na assinatura de e-mail e clicar para deletar. Com isso, vai excluir. E agora vai deixar apenas o nosso carrinho. Com os produtos, botão do subtotal e botão para comprar, os produtos mais vendidos. E deu aí abaixo o rodapé do site, que é padrão. E com isso, agora você já alterou e deixou o seu carrinho bem clean. Uma edição bem rápida, sem muito trabalho. Se você quiser, você pode colocar outras informações. Porém, eu acho que não é necessário que essa configuração aqui já é perfeita. Um carrinho simples para converter o seu cliente para fazer ele comprar. E que não tenha nenhum problema do seu cliente desconfiar que a sua loja não é verdadeira. E tudo mais, é um carrinho bem otimizado para nossas vendas. E com isso, agora basta virmos no lado direito superior e clicar no botão salvar para salvar as alterações do nosso carrinho. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço que, por favor, deixe seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!